E agora há pouco, a Lady disparou sobre a divisão de camas lá no quarto, né? O Davi trouxe a mala dele, né? Levou a mala dele lá pro Fadas, e aí a Lady já disparou. Se o Davi vier aqui, esse negócio de divisão de camas, vamos revezar, ele vai arrumar confusão comigo. Aí o Lucas, ele já trouxe as malas dele pra cá, né? A Lady. Então, né? A Alane vai dormir na cama da Bia, ela vai dormir na cama da Alane, na minha cama ninguém dorme. E eu já vi essa cena antes, né? Já aconteceu isso anteriormente aí com o Davi, mas aí era a Vanessa e a Yasmin que não queria ele lá no quarto, porque ele roncava muito, né? E agora a Lady falou que vai arrumar maior confusão, uma guerra tribal aí, porque se ele vir aí pegar a cama dela ou querer ficar revezando, vai dar confusão. E aí a produção nem fechou ainda o quarto, o quarto ainda segue aberto, só que ele não quer ficar sozinho. Aí a Yasmin saiu do quarto e agora o quarto tá sozinho dele. Ele não quer, já levou a mala dele lá pro Fadas e a Lady aí já tá aí querendo arrumar confusão com o Davi por conta aí de camas.